Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão fofarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha, não vou mais Quando cheguei ao portão Quando cheguei ao portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha, não vou mais Vá sozinha, não vou mais Quando eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E por isso decidi A minha passagem por favor cancela Obrigado.